Olá família, belezinha com vocês? Todo mundo viu que recentemente Deolane Bezerra saiu da cadeia e também todo mundo viu que foram feitos aí alguns vídeos mostrando que uma mãe de santo teria feito um trabalho forte para que ela saísse da prisão. Agora algumas pessoas estão aí ventilando que Deolane saiu da cadeia porque a pombagira libertou ela. Pense num vídeo do manto do Ré e do Té de Jeová é o que nós vamos reagir nesse conteúdo. Mas antes de tudo, ajude o baixinho com aquele like maroto e o comentário aqui embaixo qual é o canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa. E se for sua primeira vez aqui, não se esqueça clique nesse lindo botão aí de inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade. É sempre uma honra ter todos vocês com o baixinho. Agora sim, vamos lá, põe na tela aí BBT para a gente ver mais um vídeo do canal Crinte Ligado, um dos nossos parceiros que está mostrando aqui um trabalho que a mãe de santo que eles apresentaram um outro dia desculpa, eu não me recordo o nome dela agora eu acho que vai citar novamente o nome dela não sei, estou reagindo aqui junto com vocês não vi nada, mas vamos ver aí só vi o reclame do Plim Plim e está aqui no título Agradecimento à Pomba Gira que soltou o Deolane foi a Pomba Gira que soltou o Deolane? Bom, vamos ver Crente Ligado, essa é de doer na alma surge agora uma das maiores bruxas do Brasil agradecendo as entidades por ter soltado a Deolane Bezerra Então pessoal, vim aqui na mesma encruzilhada onde alguns dias atrás eu entreguei o trabalho para tirar a Deolane da cadeia Fica ligado aí porque a mãe de Deolane que também foi solta pode ter colocado tudo a perder isso aqui pode complicar todo mundo novamente Eu vou falar uma coisa eu não sei se tem proibição de quem é investigado conversar com outro eu vi um vídeo eu não vi o resto aqui eu vou reagir com vocês mas eu vi um vídeo que a Deolane postou junto com a mãe dela na minha opinião se tiver válido aquela questão lá de nenhum investigado poder ver o outro já acabou ali todo mundo de volta com xadrez minha opinião se tiver isso daí inclusive quem está acompanhando esse caso aí comenta se acha que deu ruim de novo Além disso, quem vem desesperada é a irmã de Deolane comentar sobre a soltura de sua irmã Gente, eu estou em estado de choque Fique aí até o final e já coloque o satanás para comer O mestre Hippie Crente Ligado O negócio aqui é o seguinte Temos agora uma novelinha de Entra e Sai da Prisão Isso está virando uma novela mesmo onde a própria mãe pode colocar todo mundo dentro da jaula de novo Mas vamos para o que importa já de cara Quem vem comemorar é a bruxa que invocou as entidades para soltar Deolane Isso aqui é tenebroso Crente Ligado Só para relembrar Veja aqui ela falando que vai fazer trabalho para Deolane ser liberta Olá pessoal, acabou o mistério Hoje vocês me viram na rua A roupa que a mãe de santo está vestida é mais comportada que a roupa aí, acredito que seja da Pombagira é mais comportada do que a roupa de algumas dessas irmãs aí do manto Estou mentindo? ...compras, montando axés Essa mesa linda hoje é para tirar a doutora Deolane da cadeia Exatamente, ela e a mãe dela Fui contratada por uma fã da doutora Deolane Um portal disse, não sei até onde procede Foi o Felipe Campos que falou, se não me engano Acho que foi ele mesmo que falou que uma pessoa parece que pagou 70 mil reais para assaltar Deolane Ela me pediu para não citar o nome dela mas ela me autorizou a mostrar nas redes sociais esse trabalho Além disso, houve uma notícia onde ela teria recebido mais de 70 mil reais para realizar esse trabalho Agora preste atenção na comemoração Então pessoal, vim aqui na mesma encruzilhada onde alguns dias atrás eu entreguei o trabalho para tirar Deolane da cadeia Estou aqui hoje com uma champanhe para Pombagira para agradecer na mesma encruzilhada onde eu fiz a abertura de caminhos para ela Eu estou aqui para agradecer Estourar essa champanhe Agradecer a Pombagira Agradecer hoje com a Pombagira Exu é caminho, Exu é verdade Exu é mensageiro Diga não à intolerância religiosa E agradeça sempre Você que tem fé Lembre-se de pedir Alcançar os seus objetivos Mas também sempre lembre de voltar e agradecer Porque a gente nunca sabe quando vai precisar novamente Eu agradeço aqui a Maria Padilha O Vic Vanilla falou Foi o Vic Vanilla Que a Deolane Quebrou aí um pacto Uma aliança Enfim Parece que não agradeceu a Pombagira Alguma coisa que deveria ter dado E não deu Foi o Vic que falou, né Eu tenho que ser sempre grato Ao meu Deus Ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Agora Quem quiser servir as entidades Fique à vontade Fique em paz Pode servir à vontade Não tenho nada a ver Com a vida de seu ninguém E cada um faz aquilo que quiser É de maior Pague suas contas Fique em paz Lintra Pombagira Rainha Exu Rei das Sete Encruzilhadas Destranca a Rua Ibará Exu Foram os Exus que trabalharam Principalmente a Maria Padilha E aí, crente ligado Você acha que foi as Pombagira Que soltou o Deolane? Já vai comentando aí Pois temos aqui também Um comentário Que tem chamado a atenção Do presbítero André Da página Palavra Revelada Muito bem, meus irmãos Aqui eu quero questionar Uma coisa Então quer dizer Que as entidades Trabalham A favor da injustiça? Ou seja Essa mulher aí Ela Eu nem sabia Que o André Ia falar nesse vídeo Estou até impressionado Mas vamos lá Em um outro vídeo Ela não sabe A procedência Do caso Ela não sabe Se Deolane Ela é mesmo Uma culpada Ou uma inocente Então quer dizer Que se Deolane For culpada As entidades Então estão trabalhando Com a injustiça É isso mesmo? Outro detalhe Esse Esse pacto Que foi feito E esse trabalho Foi pago Para essa mulher aí 77 mil reais Para fazer esse trabalho E fica aí O questionamento Porque eu já vi Muitos pais de santos Dizer né Com todo respeito Com todo respeito As religiões aqui De matriz africana Não estou aqui Atacando Eu só estou Perguntando Essas entidades Trabalham Com a injustiça Porque existem Casos De que Um exemplo Uma amante Pega E faz um trabalho Para poder Tomar o lugar De uma esposa Um trabalho De amarração Amorosa Ou seja A entidade Faz a destruição De um casamento Que é algo injusto Um casamento Está indo bem A pessoa paga Um trabalho E vamos supor Que isso funcione Eles trabalham Então com A injustiça Temos que colocar O seguinte também Não existe Não existe Um mediador Entre Deus E os homens Só há um mediador Jesus Cristo Agora Eu quero aqui Fazer uma Rápida Analogia Vamos lá Deolane Foi solta Mas que Soltura É essa Que agora Ela não pode Usar as redes sociais Ela continua Sendo investigada Tem Corre o risco De voltar de novo Para o presídio Outro ponto Ela não pode E eu acho Que esse detalhe De ela fazer Um vídeo Com a mãe Dela Vai pegar Vai dar ruim Isso daí Eu acho Só acho Isso Ter o comunicação Com a mãe Dela Tem Ela dependendo Ela não pode Sair De alguma De alguma Uma região Uma determinada Região Isso é liberdade? Isso não é liberdade A vida dela Agora Desculpe as palavras Será um inferno Por que? Porque ela passa A ser Está na mira Com essas Investigações Isso é liberdade? Liberdade Se ela não devesse Nada Estivesse Tudo tranquilo Ela não pode Se comunicar Com a mãe Tem muita coisa Muita coisa em jogo Ou Não pode se comunicar Com a mãe Mas já fez vídeo Do lado dela A entidade Não fez O serviço Direito Ou fez Pela metade Bom Está aí Essas Indagações Mas eu conheço Um Deus Que quando faz O milagre Ele faz Por completo E nunca Trabalhará Com a injustiça É crente ligado No Brasil Onde a lei Não funciona É muito fácil Dizer que o trabalho De feitiçaria Funcionou Não é mesmo? Agora preste atenção Aqui A irmã parece Estar ainda Em desespero Mesmo com Deolane Solta Veja isso aí Oi meu povo Demorei Mas apareci Gente eu estou Em estado de choque Eu queria levantar Sabe Colocar uma roupa Fazer alguma coisa Na minha vida Mas eu estou tão cansada Tão cansada mentalmente Que eu estou aqui Deitada nesse sofá Pensando Como que eu vou sair daqui Sem meio que acreditar Sabe Que deu certo Que a minha mãe E a minha irmã Estão em liberdade Que amanhã Não mais tardar Se Deus quiser Elas estarão em casa Sabendo eu Que ainda temos Um processo pela frente Mas acreditamos Na justiça Que tudo vai ser Devidamente explicado E é como se tivesse Um nó Sabe Na minha garganta Eu precisasse gritar Mas nesse momento O meu silêncio Está sendo O meu maior grito Porque Que 20 dias Tão difíceis Acho que foram Com exceção Acontecimento Que tivemos De saúde Da nossa família Que foi o estado De saúde Da Ketel Chegou a ficar Entubada Na UTI Desenganada Pelos médicos Com exceção Desse episódio Esse outro Foi Não desejo Isso para ser ninguém Passar por esse tipo De coisa Ver um ente querido Um parente Enfim Entubado Ninguém merece isso Os mais tristes Da minha vida Sabe Foram 20 dias De De Eu não tenho palavras Porque me insurava A dor que eu senti Foi uma dor muito grande Foram 20 dias De dor De agonia De tristeza E Hoje saber Que elas estão bem Que passaram Por esse momento difícil E que podem agora Voltar para casa Para ficar perto Dos filhos Dos médicos Ai senhor Eu só tenho a agradecer Não tenho nada a pedir Só agradecer Obrigada Meu Deus Muito obrigada Obrigada a todos vocês Que nos ajudaram Com suas palavras Mensagens positivas Todas as orações É crente Eu acho que isso Quebrantou um pouco O coração delas Quebrantou Obrigado Que doideira Agora surge uma matéria Do Léo Dias Sobre a mãe de Deolene Segundo as notícias Ela não pode ter Comunicação com a filha E o portal Léo Dias Solta uma matéria Nesse detalhe Veja isso Crente ligado Acabou de chegar aqui Dona Solange Dona Solange Você pode comentar Algumas coisas Eu tenho que entrar Rapidinho Porque eu estou atrasada Quando eu sair Quando eu sair A gente tira Vai amigo Hoje você vai estar Com a sua filha Hoje você vai estar Com a sua filha Amiga Você vai estar Com a sua filha Tá bom Se Deus quiser E aí crente ligado Você acha que a mãe Deolene irá encontrar Com ela Se ela fizer isso Todo mundo vai voltar Pro Chilindró de novo E vai ficar um Entra e sai da prisão Eita lasqueira Meu Deus Olá meus queridos E queridas Bom tá aí o comercial Que ele colocou Quem quiser depois Assiste o comercial Vai lá no canal Crente ligado E assiste Inclusive recomendo Um dos nossos parceiros Mas estamos falando De quem 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 Vamos lá Põe aí Bebeteu outro Pra gente ver Vai coloca aí Meu Deus do céu Vai ficar pequena Essa imagem Ai vamos lá Já comi Comi uma tripinha Olha papis aqui Esse é foda Esse não larga Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Vou falar tudo Com vocês aqui Tá Vocês estão vendo Que é vídeo recente Não é vídeo De antes da prisão Estou organizando As ideias Que eu fui Querer ser a Mostradinha Passei mais 14 dias presa E agora de novo A mostradinha Enfim Meu Deus do céu É tanta coisa Pra contar Tanta coisa Mas eu estou firme e forte Acreditando sempre Na justiça de Deus Que ele é fiel E justo E ele cumpre E vocês não irão Se arrepender De ter me apoiado Aos que apoiaram Quem que está ali Logo no começo Que a gente vê Já comi Ó Quem que está ali De fundo ali A mamacita dela Ai 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 Bom Vamos ver agora O que vai dar Não sei Brasil País da injustiça Bom Eu vou ficando por aqui Like se gostou Um forte abraço Até o próximo vídeo Oi Ai Ai Ai